Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei! Já sei! Olha só! É assim que se começa um filme! Acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não! Não! O livro não! Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro! Assim não dá! Vamos fazer diferente. Eu vou voltar até o dia... Eu falo aqui e agora... É não sobre o que você fez, É sobre o que você está fazendo... É sobre o que você está fazendo... É sobre o que você está indo... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Música Adoro finais felizes Oh Mônica, você quer falar de jogo? Por quê? Porque senão eu cholo também. Muito louco esse final, hein, Magali? O quê? Já acabou?